Música Bom, boa tarde a todos. Então hoje nós vamos falar sobre o tracoma. Tracoma, na realidade, é uma das doenças negligenciadas que hoje ainda é uma das principais causas de cegueira no mundo. E o pior, é uma das principais causas de cegueira evitáveis. 3,6% em 2003 das cegueiras eram causadas pelo tracoma. A estimativa é que mais de 80 milhões de pessoas tinham tracoma ativo. 7 milhões tinham a triquíase, que seria a fase final, a cicatriz causada pelo tracoma. E mais de 5 milhões do mundo cegas pela doença. Aqui nesse mapa, a gente pode observar quais são os países afetados pelo tracoma. Especialmente são países mais pobres, países da América Latina, especialmente o Brasil, da África, Ásia e Oceania. A única exceção na América do Norte é o México. O OMS coloca o tracoma como uma das principais causas de cegueira. E no Brasil, vários inquéritos vêm sendo realizados. E a gente observa aqui, em vermelho, o número de casos identificados em cada inquérito. Na realidade, existe uma grande variação no número de pacientes examinados. Mas, em todos os anos, existe mais ou menos uma proporção relativa, que ora aumenta, ora diminui, do número de pacientes acometidos pela doença. Nesse mapa, a gente pode observar que, basicamente, todos os estados da federação são afetados pelo tracoma. Os que estão em branco, o Amazonas, Mato Grosso, Amapá e Paraná, não é que eles não tenham tracoma. É que eles não informaram, eles não entraram nesse inquérito. Na realidade, hoje no Brasil, a gente tem tracoma em todas as unidades. Aqui é a realidade do nosso estado. É realizada, desde 2004, inquéritos consecutivos. E vocês podem observar que o número de municípios é variável. Mas, a proporção da taxa de detecção também varia. Ora diminui, como em 2005. O motivo disso é que só quatro municípios realizaram a busca. Ora aumenta, como em 2011. Mas, o que a gente observa é que, nos últimos anos, ocorre, sim, uma relativa diminuição do número de casos de tracoma no estado. Esse, aqui representados em azul, estão os municípios onde são, costumeiramente, realizadas as buscas ativas pelo tracoma. Essas são as metas da OMS para a redução da prevalência e até a eliminação do tracoma. Até 2020, se pretende que tenha-se pelo menos de um caso para cada mil habitantes. E uma redução na prevalência do tracoma inflamatório para menos de 5%. A estratégia para isso se baseia em quatro pontos diferentes. O S, de surgery, a cirurgia. O A, de antibiótico, o tratamento para os casos ativos. A cirurgia, ela só está indicada nos casos cicatriciais, nos casos finais do tracoma. E, o mais importante, na prevenção, na higiene e no saneamento. Então, essa aqui é a meta do Ministério, o Plano Integrado, na ação. Até 2020, o Brasil pretende erradicar o tracoma. Falando, então, um pouco o que é o tracoma. O tracoma é uma certa conjuntura crônica com infecções repetidas que vai evoluir de uma maneira cicatriciante. O agente etiológico é a Clamidia Tragomatis, que é uma bactéria grã negativa intracelular. Por esse motivo, ela resiste muito pouco tempo fora do corpo humano, que é, até hoje, o único reservatório conhecido. A fonte de infecção, então, é o homem, que tem a infecção ativa. E o período de incubação é de 5 a 12 dias. Então, como já foi comentado, é considerada a principal causa de cegueira evitável. Ela acomete mais nos países pobres e em desenvolvimento, mais frequente no sexo feminino. E a parte ativa, inflamatória, ela é mais frequente em crianças. Em adulto, a gente vê mais a parte cicatricial, ou a parte final da doença, onde ela não é mais transmissível. Existe uma prevalência relacionada com as áreas rurais, principalmente aquelas áreas onde a gente tem um saneamento básico ruim. Porque a doença, ela está relacionada às condições, às baixas, condições socioeconômicas e sanitárias. Por isso que a melhora dessas condições é fundamental no controle da doença. Então, a clamídia, ela pode, ela tem uma família e várias espécies, e ela causa várias patologias no homem. O tracoma, especificamente, é a partir da clamídia tracomatis, que tem vários sorotipos, que produzem, basicamente, duas infecções no olho. O tracoma e a conjuntivite de inclusão do adulto, que a sorologia é basicamente a mesma, mas, normalmente, o tracoma, ele é provocado pelas cepas sorotipo A, B, BA e C. Esse é o ciclo do tracoma. Então, nas famílias, elas vão se auto-infectando repetidamente e provocando infecções crônicas, que vai tendo fase aguda e fase cicatricial. A transmissão se dá pelo contato com a secreção contaminada e pode ser transmitida também, de maneira indireta, pelo compartilhamento de lenço, toalhas, com a secreção que esteja contaminada pela bactéria. Além do olho, outras patologias são transmitidas ou são causadas pela clamídia. No homem, a uretrite e a conjuntivite. Na mulher, cistite e cervicite, e a conjuntivite também. E é através dessa infecção da cervicite que ela acaba podendo contaminar o recém-nascido. E o recém-nascido pode ter a conjuntivite, uma pneumonia, uma vaginite ou uma gastroenterite. Com relação à proporção dessas patologias, obviamente, com o tratamento bacteriano, tem diminuído bastante essa proporção e essa frequência, mas ainda temos números altos. Em algumas regiões, 30% dos percuários podem ter cervicite na gravidez, conjuntivite até em 75% dos expostos, e a pneumonia entre 3% a 29% dos casos. Com relação às manifestações oculares, no adulto, a forma da clamídia se manifestar é a conjuntivite de inclusão. Nesse caso, ele é diferente do tracoma, porque é uma infecção usualmente aguda, ainda que ela possa perdurar por algumas semanas e meses, ela não tem uma tendência a deixar as cicatrizes do tracoma. O quadro clínico é uma hiperemia ocular, o olho fica vermelho. Normalmente, é um quadro unilateral, onde a gente vai encontrar linfonodos pré-auriculares palpáveis, e no exame ocular, a gente vai observar esses folículos, mas aqui, mais frequentes no fórnix inferior, ao contrário do tracoma, que eles aparecem no fórnix superior. Além disso, na córnea, a gente pode ter uma ceratite, que seria uma lesão superficial da córnea, e infiltrados, reações inflamatórias na córnea. Isso vai levar uma fotofobia, um lacrimejamento, uma irritação muito grande do olho. E é um diagnóstico diferencial das conjuntivites bacterianas. O contágio pelo contato com a secreção genital contaminada. Então, é uma doença exclusiva, principalmente, dos pacientes sexualmente ativos. A clamídia aqui é uma DST. Na criança, a clamídia causa uma conjuntivite que, usualmente, ela aparece 5 a 12 dias depois do parto. Ela causa um edema, que pode ser moderado ou intenso, como está aqui. A criança vai ter uma hiperemia, o olho vai ficar bem vermelho. E ele pode estar associado a uma infecção por outras bactérias, como o estafloáureus. Normalmente, essa conjuntivite, ela pode evoluir com a formação de uma membrana. Se for evertida a pálpebra, vai-se observar que é como se fosse uma capa que fica em cima da conjuntiva. Isso é característico da doença. Muitas vezes, a conjuntivite neonatal é a única manifestação da contaminação pela clamídia. E, de qualquer maneira, essa conjuntivite deve ser tratada sistemicamente. E não só com gotas tópicas, com tratamento com colírio, como a maioria das conjuntivites. E, além disso, a presença da clamídia na criança é um forte indicativo de DST, ou da clamídia, nos pais, que devem ser tratados. Com relação ao tracoma, então, especificamente, a gente já comentou que ela é transmissível a partir das lesões ou das conjuntivites ativas, que normalmente acometem as crianças. Normalmente, essas conjuntivites, elas coexistem com outras infecções, com outras infecções bacterianas. Então, a quantidade, os sintomas, a presença ou não de secreção, varia muito, dependendo dessa coexistência. Ela pode também se transmitir de maneira indireta, através de objetos contaminados. E, nesse ponto, a mosca, a mosca doméstica, é um dos principais vetores, porque ela pode facilitar essa transmissão. lembrar que o período de incubação é de 5 a 12 dias e a suscetibilidade é universal. Então, o tracoma, ele vai se desenvolver a partir de reinfecções sucessivas, que vai gerar uma hipersensibilidade, que vai causar uma resposta cicatricial, e aí vem a manifestação da patologia. Como é que é a evolução clínica, então? Então, ela sempre vai se iniciar com uma hipertrofia folicular. O que é isso? Quando a gente everte a pálpebra, a gente, normalmente, consegue observar uma conjuntiva, que aqui, ela é brilhante, e quando aparecem folículos, que são essas pequenas bolinhas, cinco deles são indicativos do tracoma ativo. Dessa conjuntiva folicular, ela vai evoluir para essa fase com maior inflamação, onde começa a haver uma dificuldade da visualização desses vasos tarsais. Essa inflamação vai evoluir com a necrose desses folículos e a formação dessas cicatrizes aqui, que vão levar à eversão da pálpebra, que a gente chama de entrópio, e triquíase, que a triquíase nada mais é do que os cílios que se voltam contra o olho e começam a irritar a córnea. E a sequela, a consequência final, seria a opacificação da córnea devido à lesão repetida causada pelos cílios. Quais seriam os sintomas? Os sintomas não são diferentes de outras conjuntivites. Então, o paciente vai ter ardência, fotofobia, prurido, coceira, sensação de corpo estranho, de areia, e a secreção vai variar dependendo de haver ou não a coparticipação de outras bactérias. Mas, normalmente, ela é moderada. Tem uma secreção purulenta moderada. Bom, como fazer o diagnóstico da clamídia? Existem alguns testes sorológicos, alguns testes a partir do raspado conjuntival, mas eles devem ser utilizados somente na identificação de surto. de maneira geral. A identificação, ou o diagnóstico, ele é clínico. Ele é baseado nos achados clínicos. O LACEN, ele faz o exame do raspado conjuntival, mas isso deve ser realizado somente, como eu comentei, em caso de surtos, de epidemia. Como é que é realizado? Se faz um raspado da conjuntiva, supostamente contaminada, esse raspado é enviado ao LACEN. Normalmente, é um esfregaço em lâmina, e essa lâmina deve ser acondicionada, ou em refrigeração, que ela tem uma viabilidade de até 72 horas, ou em temperatura ambiente somente de 8 horas. O prazo de liberação do resultado do exame são 15 dias. Mas, como eu falei, o diagnóstico, então, é clínico. Como fazer esse diagnóstico? É disponibilizado, pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, essas lupas, que permitem uma magnificação, a gente consegue ter um aumento de duas vezes, duas vezes e meia, e com o auxílio dessa lanterna, uma iluminação, nos permitem avaliar a conjuntiva. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Baseado nesses sinais chaves. A presença de folículos, daquela alteração, aquela obscurecimento dos vasos tarsais, Então, a gente deixa de conseguir ver os vasos que são normalmente visualizados na conjuntiva, a presença de cicatrizes, triquíase e ou opacificação da córnea. Vamos ver imagens, então. Então, essa é uma conjuntiva normal. É uma conjuntiva que a gente vê ela é ela é brilhante devido à lágrima. A gente consegue ver nitidamente os vasos que passam embaixo dela porque a conjuntiva ela é transparente. E nos pacientes com tracoma na fase folicular a gente começa a ver essas pequenas bolinhas aqui que são os folículos. Então, mais que cinco folículos com pelo menos 0,5 milímetros de diâmetro cada um fazem o diagnóstico de tracoma. Aqui outros exemplos. Os folículos aqui todos eles bem evidentes. a partir dessa fase folicular com infecções de repetição o paciente vai evoluir para uma fase inflamatória onde a gente não consegue mais visualizar os vasos tarsais aqui. E esses folículos a conjuntiva ela fica toda ela avermelhada esses folículos eles aumentam de tamanho e se considera que a gente está na fase inflamatória quando essa inflamação ela impede a visualização dos vasos em mais 50% da conjuntiva de toda a área tarsal superior. Continuando o processo a gente tem a fase cicatricial onde seria o tracoma cicatricial ou TS nesse caso ao invés dos folículos a gente começa a ver essas cicatrizes no tarso normalmente nessa fase a doença deixa de ser contagiosa a doença é contagiosa somente naquelas fases anteriores persistindo o processo essas cicatrizes vão fazer com que a pálpra everta e comece ou cílios ou às vezes toda a pálpra a tocar na córnea com isso vai causar um dano repetido a córnea e vai levar a opacificação que é a causa final da cegueira é essa opacificação de córnea que causa a cegueira qual é o diagnóstico diferencial do tracoma as conjuntivas virais porque toda conjuntiva viral ela vai provocar ela vai apresentar também folículos na conjuntiva mas a grande diferença aqui é que esses quadros eles normalmente são eles vêm em epidemia e eles são agudos os quadros são extremamente rápidos e normalmente a conjuntivite ela é muito mais acentuada do que no tracoma existem causas outras de conjuntivite folicular crônica mas essas conjuntivites são raras as duas principais causas são causadas pela clamídia o tracoma e a conjuntiva de inclusão depois o uso de drogas especificamente ou mais frequentemente a pilocarpina que às vezes é utilizada no glaucoma pode provocar um quadro folicular outras conjuntivas bacterianas causadas causadas pela moraxela por exemplo que causa essa certa conjuntivite folicular crônica de Axenfeld elas causam também conjuntivites foliculares mas com quadro completamente diferente da mesma maneira que a síndrome óculo glandular de Parinor que é causada pela doença do arranhadura do gato que a gente não tem no Brasil que é pela Bartonella então normalmente o diagnóstico do tracoma ele é simples de se fazer uma vez que a gente lembre da existência dele e simplesmente everta a conjuntiva everta a pálpeza superior como se trata essa portaria do Ministério da Saúde de dezembro de 2005 determinou a azitromicina como tratamento padrão para a clamídia ou para o tracoma a grande o motivo disso é que ela oferece um tratamento em dose única então a dose é preconizada são 20mg por quilo máximo de uma grama e lembrar de sempre pesar a criança em sapato para não aumentar ou não estimar o peso e aqui um macetinho para o tratamento infantil uma solução oral ela tem 40mg por ml então a gente simplesmente pega o peso da criança divide essa quantidade em ml então 25kg divide por 2 e vai dar a quantidade em ml necessária então 12,5ml em dose única como administrar então sempre em estômago vazio então uma hora antes das refeições ou duas horas após não deve-se repetir a dose antes de 6 meses lembrar que de 25% a 30% dos pacientes necessitam repetir de retratamento mas isso ocorre 6 meses depois e a maior causa disso são recontaminações em caso em algum local onde haja uma prevalência maior de 10% dos casos testados o tratamento deve ser realizado em massa seja sala de aula escola no distrito e em famílias com pelo menos duas pessoas ou mais com a fase ativa seja ela folicular ou inflamatória também toda a família deve ser tratada quando não se deve usar a aditromicina existem algumas drogas que podem ter uma reação cruzada e em especial aos pacientes com alergia aos macrolídeos nesse caso uma opção seria a sulfa a sulfa a sulfadiazina porque tanto a elitromicina como a trataciclina que são outras opções e a caritomicina que são opções terapêuticas também normalmente o paciente vai ter reação cruzada alérgica a essas drogas pacientes com hepatopatia em especial renal grave a gente deve ajustar a droga a quantidade a dose ou em alguns casos até evitar o tratamento então esse último slide aqui é para mostrar a página da DIF mostrar aqui tem o tracoma como dentro da gerência de vigilância de agravo e aqui o telefone e o site para contato para alguma dúvida com relação ao tracoma muito obrigado bom a primeira pergunta é do pessoal de São João do Sul e eles perguntam qual a dose de azitra eu voltei o slide aqui porque para dar tempo da dose da azitromicina é como se usa sempre é uma grama na realidade o comprimido é de 500 miligramas então são dois comprimidos no adulto e na criança é 20 miligramas por quilo de peso e é aquela formulazinha que dividiu o peso por dois e dá em ml 12 ali o exemplo era 25 quilos 12,5 ml o pessoal de Videira que foi os primeiros a fazerem perguntas eles parabenizam pela aula e eles gostariam de saber se há uma campanha estadual para identificação de casos e se existe quando acontece é realizado todo ano treinamento de padronização de novos examinadores para capacitar os técnicos para identificação do tracoma de União do Oeste pergunta-se se não diagnosticada corretamente quanto tempo leva até o estágio final da doença isso é uma coisa muito relativa e depende muito das reinfecções dos pacientes usualmente que a gente vê na prática é que os pacientes mais idosos por volta de 60 anos é onde a gente vê com mais frequência essas opacificações na córnea devido a essa triqueza porque quando os cílios começam a tocar na córnea não é de um dia para o outro que ela vai opacificar isso são anos de irritação contínua então não dá para a gente dizer quanto tempo leva é anos não dá para precisar exatamente o pessoal de Guatambu pergunta qual deve ser o segmento deste paciente diagnosticado com tracoma bom como a gente mostrou na palestra de maneira geral a droga é bastante efetiva então uma vez tratado na fase ativa inflamatória ou folicular teoricamente estaria resolvido o problema a grande questão é que como essa patologia está relacionada com a questão ambiental com a má mal saneamento e outras questões às vezes familiares é frequente que haja reinfecção então essa criança tem que ser acompanhada porque usualmente a fase inflamatória ela aparece em crianças e o adulto uma vez diagnosticado normalmente ele já está na fase cicatricial então esse adulto se houver alguma alteração na palpra que necessite de correção cirúrgica por exemplo é feita essa correção e resolve-se o problema o pessoal de benedito novo diz que eles observaram que está aumentando o número de mulheres jovens com exames de clândia e micoplasma positivos esse atendimento em saúde da mulher ajudaria a prevenir o tracoma ou não a relação de maneira geral as doenças essas doenças sexualmente transmissíveis as DST eles caminham mais ou menos juntos então a prevenção de um quando vai fazer o teste de um acaba se testando todas as doenças e acaba se fazendo a prevenção das outras patologias também o pessoal de São João do Sul pergunta se não tem dosagem por peso nos pequenos a dosagem está na tela aqui a dose é 20mg por quilo e é disponibiliza em duas apresentações em comprimido de 500mg que é utilizado para adulto em solução oral para criança e essa solução oral que vem com essa diluição 40mg por ml que cai naquela formulazinha que eu mostrei então lembrando sempre que a dose é 20mg por quilo até atingir no máximo uma grama o pessoal de Plumenau está perguntando se o tracoma no adulto é sempre unilateral nem sempre na medicina não tem nunca nem sempre de maneira geral o tracoma a fase inflamatória ela é unilateral mas como a gente comentou que essa doença é uma doença onde as sequelas são consequências de reinfecções essas reinfecções elas podem acometer os dois lados o pessoal de Maracajá não desculpa de Vargem Bonita primeiro eles perguntam se não se usa nada de colírio como a gente comentou o tracoma ele é considerado uma doença sistêmica e nesses casos só o uso do antibiótico sistêmico já é suficiente para tratar a doença se usam a gente usa colírio em alguns casos onde exista muitos sintomas às vezes um colírio lubrificante para minimizar ou até mesmo anti-inflamatório não hormonal isso na fase aguda nos pacientes na fase cicatricial que já tem alterações corneanas normalmente já são alterações na lágrima o olho fica mais seco como consequência da cicatriz e toda a lesão nesse caso a gente acaba tendo que usar realmente colírios de maneira crônica ou colírios lubrificantes especificamente o pessoal de Maracajá Angela de Maracajá ela pergunta se a cegueira é comum devido ao tracoma a cegueira no tracoma ela é uma consequência da negligência da doença porque o que cega o paciente é aquela cicatriz que vai aparecer depois de muitos anos de exposição 20, 30 anos de exposição àquele cílio tocando no olho então é infelizmente é frequente ao ponto de ainda ser considerada uma das principais causas de cegueira evitável no mundo E o Amarante de Videira ele comenta que seria interessante uma campanha anual para conseguir as metas para 2012 Normalmente 50 municípios do estado realizam busca ativa e na região de Videira já tem vários municípios que estão trabalhando no próximo treinamento que ocorrer a gente está pensando em convidar essa região vários técnicos dessa região para serem capacitados e desenvolver essas campanhas locais O pessoal de Blumenop está perguntando se o colírio de creder não previne o tracoma O colírio de creder é o colírio de nitrato de prata que é utilizado em algumas maternidades para prevenir não só o tracoma como a conjuntura de bacteriana por gonococcus neonatal no caso no caso aqui a gente está falando de conjuntura de neonatal não de tracoma é uma outra patologia no caso é a mesma é o mesmo tipo o mesmo sorologia mas é outra patologia no caso o colírio de creder ele previne mas o problema do colírio de creder é que ele pode ele mesmo causar uma conjuntivite uma conjuntivite química pela irritação de nitrato de prata algumas maternidades elas têm usado o colírio de eritromicina ao invés do creder que também preveniria o pessoal de Rio Negrinho está perguntando se após ocorrer a cicatrização há necessidade de algum acompanhamento e se você tem a indicação de colírio lubrificante é o problema que o processo cicatricial a gente nunca sabe onde é que ele vai terminar a gente pode ver aquele início daquelas cicatrizes e essa cicatriz ela pode evoluir para o entrópio e para a triquíese como eu comentei anteriormente normalmente esses casos cicatriciais os pacientes têm concomitantemente uma alteração do filme lacrimal é uma alteração da lágrima então nesses casos há indicação de uso de colírio lubrificante o pessoal de Guatambu pergunta se doxiciclina pode ser usada como alternativa ao azitro ou não há eficácia nesse caso a doxiciclina é necessariamente eficaz também a única diferença é que a doxiciclina ela teria que ser administrada por três semanas então pela questão da aderência ao tratamento que o ministério acabou optando pela azitromicina mas pode ser utilizada tanto a eritromicina a tetraciclina lembrar que a tetraciclina não deve ser usada em crianças mas podem ser utilizadas também com uma excelente eficácia não existe uma resistência comprovada gente muito obrigada pela participação de todo mundo a gente pede desculpas pelo imprevisto do começo com os slides a gente fica muito feliz que vocês tenham gostado e estão se manifestando tão positivamente acerca do workshop e a gente espera vocês até a próxima também quero agradecer a participação de todos e lembrar que a aula estaria disponível no site do telesaúde então está a aula estaria disponível no site do telesaúde para a conferência até para vocês poderem rever aquelas imagens e às vezes facilitar o diagnóstico muito obrigado obrigado a participação de todos